Na tarde de hoje, em Governador Valadares, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de incêndio. Foi no bairro São Paulo. Não houve vítimas, apenas prejuízos materiais. O incêndio foi registrado em uma residência no bairro São Paulo. Quando os militares chegaram, o fogo já havia sido controlado por alguns populares. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia uma pessoa dentro da casa que conseguiu sair e ainda salvar alguns animais. Quando nós chegamos, havia bastante fogo ainda na cama da solicitante. Mas devido a rápida atuação do Corpo de Bombeiros, da guarnição que chegou primeiro, foi possível extinguir essa chama, controlando para que não pegasse no restante dos cômodos e conseguisse salvar bastante coisa dentro da residência ainda. Alguns moradores ajudaram. A dona Maria de Lourdes mora bem próximo ao local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu uma cama, um guarda-roupa e um computador. Outros cômodos da casa foram afetados. A princípio, o incêndio pode ter sido causado por um curto-circuito, já que havia alguns aparelhos conectados à tomada. A princípio, por relatos do morador e dos vizinhos, a princípio pode ter iniciado a partir de um curto-circuito na rede de energia do ventilador ou então até mesmo do carregador de celular. Segundo a moradora, ela deixou o celular carregando. A polícia militar também foi acionada. O Corpo de Bombeiros deixa um alerta para que as pessoas tomem cuidado ao deixar aparelhos conectados às tomadas. Sempre o cuidado é previsto, né? As pessoas têm que ter esse cuidado ao sair de casa, ter esse tato de estar desligando os aparelhos domésticos para que não ocorra esse curto-circuito.